Música Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tens sido tanto amor pra mim Oh, impressionante infinito, eu salvo amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me contar, eu posso contar Quem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante infinito, eu salvo amor de Deus Música Música Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante infinito, eu salvo amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me contar, eu posso contar Quem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante infinito, eu salvo amor de Deus Oh, impressionante infinito, eu salvo amor de Deus Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, 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 escala montanhas pra me encontrar Oh, impressionante infinito, eu salvo amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu não posso mudar Nem mereceu Mesmo assim Se eu me derrubo O universo De fim E me gozar Do amor de Deus Yeah 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 Yeah